Olá pessoal do Prevup, aqui é o professor Aldeir de análise linguística e a dica de hoje é sobre crase, especialmente aquela crase que a gente vai usar antes de nomes de lugares. Por exemplo, vou à Bahia, esse A aí vai ter crase, mas vou à Brasília, não vai ter crase. E aí, quando saber em que casos a gente usa essa crase, antes de nomes de cidades, estados, e quando não usar? A regra é simples, a gente vai trocar a ida pela volta. Vou à Bahia, volto da Bahia. A preposição D vai estar acompanhada pelo artigo A. O mesmo não acontece com Brasília. Vou à Brasília, volto de Brasília. Não vai ter a preposição. A gente sempre sabe quando vai precisar colocar a crase na ida, fazendo essa troca pela volta. Assim a gente descobre quais são os nomes de cidades e estados que precisam de um artigo definido na frente. Valeu gente, até a próxima dica.